Adeptos vou falar, vou tentar falar no português. Primeiro, eu quero agradecer a todos, nesses dois anos e meio, que me foram soportar, como a mim, como mulher de Andebol, e que sempre aqui estiveram para mim. E nos dias difíceis, dias de glória, que temos ambos muito. Por isso, chegou o dia para eu sair do clube, com muito acordo com o Sporting. Agora, quero dizer que isso foi, para mim, uma experiência que nunca tive na minha vida. E é muito, muito... Agradecer a todos vocês por isso. E só quero dizer que eu desejo a vocês como individual, como conjunto, toda sorte desse mundo. Também para meus companheiros do Andebol, de toda a modalidade, de todo o Sporting Clube de Portugal, porque aqui todos somos uma grande família. E eu espero que o futuro seja brilhante para todos os esportinguistas. Eu, para sempre, para minha vida, vou estar um esportinguista, um leal, e isso sempre vai estar em minha casa. Porque aqui me sinto como nunca antes senti em minha carreira. Estava muito, muito, muito feliz. Obrigado a todos.